Hello! Estamos aqui então na nossa primeira aula da Jornada do Iniciante. Cara, queria primeiro então parabenizar você que chegou até aqui, você que decidiu tomar uma decisão na sua vida e aprender inglês. Então, esse dia é muito especial. Parabéns! Bom, vamos começar o nosso trabalho? Então vamos lá! Nessa aula de hoje a gente vai trabalhar O que isso quer dizer? A gente vai trabalhar como a gente cumprimenta as pessoas, como a gente apresenta as pessoas e como é que a gente fornece algumas informações pessoais. Beleza? Então vamos lá! Bom, eu vou mostrar para vocês um vídeo onde a gente vê um pouquinho dos exemplos que eu falei sobre greetings e sobre introducing someone, ok? Eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo agora, eu vou passar ele completo e depois a gente, juntos, vamos pegar pedacinhos para a gente trabalhar, ok? Watch! Bom, então, prestou atenção? Conseguiu perceber, prestou atenção como é que eu cumprimento a Camila? Como ela me cumprimenta? Ela falou Bom, hi é o mais tradicional Mas temos outras formas que são bem mais coloquiais, como Que geralmente a gente responde com Tá? Da mesma maneira Enfim, hi, hello, hey Essas são as formas mais comuns, ok? E claro que quando a gente está se apresentando, em seguida a gente fala o nosso nome Ou a gente fala my name is Alessandra ou I'm Alessandra Ambas formas estão corretas, beleza? Depois que a gente se apresenta, é bem comum que as pessoas falem Nice to meet you E a outra Nice to meet you too Bom, eu só tenho uma questãozinha aí para falar Existe apenas Nice to meet you Existe Pleased to meet you Existe Nice to meet you Tá? Então não sigam essa regrinha de que só o nice to meet you que existe Não, vou repetir Nice to meet you Nice to meet you And Pleased to meet you Ok? Guardem essas formas e usem bastante quando vocês forem viajar, tá? Beleza Agora eu quero que vocês prestem atenção Como a Camila apresentou a Bia Watch again Perceberam que a Camila falou This is Bia Então essa é a forma mais comum da gente apresentar alguém Que geralmente está do nosso lado E a gente fala this is e o nome da pessoa Mas se a pessoa não estiver ao nosso lado Se a pessoa não estiver próximo a gente Bom, em vez de this That Lembrem-se que this A gente está apontando para alguma coisa que está próximo E that Para alguma coisa que está longe This is Bia That is John Ok? Beleza? Ótimo Vamos seguir em frente Alguma dúvida? So far so good Ok? E o que seria a personal information? Bom, como o nome já diz Informação pessoal Informação pessoal A gente tem vários exemplos Então agora eu quero que você Assista o vídeo Onde a gente tem vários exemplos De personal information Ok? Watch What's your first name? It's Camila What's your family name? Watson How do you spell it? W-A-T-S-O-N What's your home number? 4-5-2-1-W-2-O-7 What's your mobile number? 9-7-9-7-2-4-5-6 What's your email address? Camila underscore 1-2 At hotmail.com Thank you You're welcome Percebeu quantas informações pessoais A Camila forneceu? Ela falou Family name Ela falou Phone number Mobile number Email address Tá? Seriam apenas essas informações pessoais? Não A gente bem sabe que existem Vários informações pessoais Age Where you live Ok? Essas são mais algumas informações pessoais Que poderiam estar inseridas nesse contexto Ok? Bom Eu tenho alguns comentários a fazer Sobre essas personal information Ok? Então atenção especial Porque num vídeo Eu falei Mobile number Mobile É a mesma coisa que Cell phone number Mobile é British E cell phone number American That's the difference Ok? Alright Second Family name What is family name? Family name is the last name Então é o último nome A gente pode falar Family name Last name Or surname Ok? São três formas Então como seriam as perguntas? What's your last name? What's your family name? What's your surname? Ok? Se eu tenho last name Existe então o nome do meio Middle name What's your middle name? Ok? Middle Alright? Mobile number Sempre que a gente fala sobre Mobile number A gente está falando Sobre números E aí quando o zero aparece Inserido no mobile number No telefone Seja celular Seja o telefone de casa A gente não fala zero A gente fala Oh Ok? Então a gente vai falar Oh 9508 9508 Ok? E se a gente encontra então Um número de celular Com números duplicados? Double Double significa duas vezes Double Seven Sete Sete Double Five Cinco Cinco Ok? O Zero Zero Ok? Beleza? Ótimo Essa foi assim uma pincelada Do que seriam greetings Do como seria a gente apresentar alguém E como a gente daria informações pessoais Então agora eu quero que você assista os dois vídeos juntos E aproveite Pratique com as suas próprias informações Ou então Enfrenta a informação nova Para praticar mais Oi, meu nome é Camila Oi, eu sou Alessandra Prazer em conhecê-la Prazer em conhecê-la Prazer em conhecê-la Quem é você? Eu estou bem Eu estou bem Eu estou bem De onde você é? Eu estou de U.S. Uau, legal Essa é a minha irmã, Bia Prazer em conhecê-la 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 Eu estou de Portugal Qual é o seu primeiro nome? É Camila What's your family name? Watson How do you spell it? W-A-T-S-O-N What's your home number? 4521-W207 What's your mobile number? 97972456 What's your email address? Camila underscore 12 at hotmail.com Thank you Yeah, welcome Obrigada por você estar aqui Mais uma vez Parabéns pela decisão Ok? E te espero na aula Dois Ok? Kisses Obrigada por você estar aqui